Esse rapaz que tá no centro do vídeo falando no celular é um dos assaltantes Em seguida, vai entrar um rapaz de camisa amarela, é outro assaltante Se você prestar atenção, um cara de camisa amarela, olha lá, a porta travou com ele Ele deixou o objeto lá na... no porta-objeto e entrou Daí o vigilante vai falar, ó, você esqueceu alguma coisa? Ah, ele foi lá, pegou, nisso o cara já vai render o vigilante E lá fora tem um cara também, olha lá, olha os três, o cara que tá lá fora já rendeu a vigilante que tá na porta, olha lá Todo mundo correu pra fora, tá um cara aqui no vigilante, esse outro veio pra cá, pros caixas E lá fora tem um cara rendendo a vigilante feminina lá Pegou o vigilante e trouxe pra dentro Olha lá, ó, a vigilante ficou parada e o cara foi lá pra porta, olha lá, com a arma na cintura E a vigilante tá encostada aqui, ó Alguns clientes tão deitados no chão lá na parte de autoatendimento Daí tá rolando, olha lá, ó, esse cara que chegou na porta é o bandido, olha lá Ele tá cuidando, né? Ele tá de olheiro lá na frente, lá, enquanto a vigilante se escondeu aqui pro canto Aí, ó, os caras foram tentar sair agora Aí, tão tentando sair, não conseguiram, a porta tá travada, né? Ameaçaram, voltaram a ameaçar os caras lá, o vigilante, pra que abra a porta pra eles Aí, eles tão nessa parte aí que eles não tão conseguindo, né? Abrir a porta Esse cara de boné preto aí que tá com a mochila O que ele vai fazer lá? Ele tá ameaçando a vigilante feminina que tá escondida no canto Olha lá, o cara que tá lá fora deu um tiro na porta E o outro que tá dentro acabou de atirar, chutou a porta Daí, agora todo mundo vai em fuga Agora vamos pro outro vídeo aqui, ó Esse aqui é do autoatendimento Oh, do autoatendimento Desculpe, esse aqui é da parte de atendimento, né? Não é o caixa aqui, ó Atendimento aos clientes Atendimento de pessoa física Aí, ó, agora foi anunciado o assalto Todo mundo já, né? O funcionário correndo Os clientes todos correndo Pra se proteger, né? Teve uma que deitou ali Olha lá, o cara de amarelo já tá em ação Já foi rendendo todo mundo Olha lá o vigilante sendo levado pelo cara de mochila lá Pro fundo lá, certo? Aquela lá é a parte dos caixas Que tem aquele biombo, né? Aí, ó, o... O bandido de amarelo já veio por trás das mesas aqui, ó Trazendo os funcionários Pra um lugar específico aqui Enquanto isso, o cara tá lá do outro lado com... Com o vigilante lá, né? Rendido e tá lá nos caixas E esse aqui cuidando do pessoal Olha lá, ó Pegou a grana Aí, o cara de amarelo e ele Ele já tá com a mochila com o dinheiro Começaram a pegar os celulares, carteiras de clientes que estão no chão Ó, tão enchendo a mochila Daí, agora eles foram embora Agora vamos ver uma outra câmera Que é a parte dos caixas É aí a parte dos caixas, né? Aqui tem aquele biombo Olha lá, o cara vai chegar com um vigilante rendido Ou que tem a mochila Esse daí é o bandido que tem a mochila Então vocês viram Olha lá, o cara que tá com a mochila com o vigilante rendido E os clientes ali encurralados, né? E os funcionários com a mão pra cima aí Olha lá, ele deu a mochila Falou pra encher de dinheiro Isso tudo à luz do dia, olha lá, ó Vai ser uma hora da tarde agora Meio-dia e cinquenta e nove Hoje, dia onze do um No centro de Cuiabá Esses caras são muito peitulos, né? Olha lá, eu pôs o dinheiro na mochila Já tinha tomado a arma do vigilante lá na porta Quando ele chegou, né? Daí é que eles fugiram, né? Agora eu vou ler pra vocês na íntegra Desculpe, a matéria Enquanto eu vou lendo a matéria Eu vou colocar esses três vídeos sincronizados Sincronizados pra que vocês vejam Em tempo real o que estava acontecendo em cada câmera jo? Ou talvez não se vejam Por favor, não me vou嫌 Não me vou dizer Obrigado Obrigado Olha lá, a matéria Obrigado Obrigado E nossa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto